Covardia Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mais gosto é do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosto é de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais gosto é do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosto é de se enganar Rua boiadeira Vem pra cá na castela Covardia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mais gosto é do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar É o safadão É o safadão E a boiadeira É o safadão E a boiadeira Foi safadão Foi safadão E se liga aí galerinha do YouTube Se você gostou desse vídeo Não esqueça de curtir Compartilhar E se inscrever no nosso canal Para maiores informações Sobre o curso de instrutores E adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Seria mais fácil